Primeira vez sobre coisas que é sexual. Que legal! Eu fiquei nervoso porque eu não sei o que eu preciso fazer para ela. Mais ou menos 20, eu acho. Na casa dela. Aduja. Eu não sei. M within 장m do Rio? Não. Eu quero ensinar o vídeo. Eu vou ensinar o vídeo. Assim, eu vou ensinar o vídeo. Tchau, tchau.